A CIDADE NO BRASIL 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 Deram palmas e estão-se rindo, não sei se fizeram bem, uns vieram para nos ouvir, as cantinhas vêm do além, mas o que eu sou a dormir, essa não faz mal a ninguém. A senhora não fica chateada, estou a brincar e a suer, mas ela ficou mal encarada. Isto eu estou a sentir, e para não se sentir privada, pode continuar a dormir. Um favor me vai gostar, seja o homem o pedido fiel, sei que mais calmas lhe vão dar. Ela é doce como o mel, durma, mas não devo sonhar com o cabelo do Samuel. Este é o Samuel, da senhora de Ciceto. Eu não sou rapaz cruel, apenas sou bom de cabelo, e não sonho com os mal liberes, se não partir o pesadelo. Sonhar comigo não interessa, não tenho a missão cumprida. Este agora se atravessa, este agora se atravessa, com uma quadra desmanida. A senhora de Ciceto. A senhora de Ciceto. A senhora de Ciceto. Ciceto. A senhora de 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 Ciceto. E o sonho ainda não parou, sonha neto, filho e mãe, o sonho já me acordou. E eu acho que fiz bem, sonha com a estrela que guiou, hoje uma agonça que é bem. Ao pé de ti, nem vergonho, porque és doce e não és frio. Tens improvisar-me do olho, ouvir-te me dá arrepio. Porque jovem, és doce e não és frio, das cartilhas ao desafio. Oh, minha gente da terceira. Há um dia, álpines, vai haver palmas, quantas que vão. Vão dá-las mais que uma vez, para a casa da Ribeira e as outras são para vocês. Vão balas de forma correta, eu vou transformá-las em flores. Para correr até à meta, guiados senhoras e senhores, Para oferecê-las ao poeta dos poetas dos Açores. Vivo, Silberta, a Artesia, a terceira, leva os emigrantes. Tudo, um pouco, ele filma para vocês que estão distantes. Tchau, tchau